Olá, se você é novo aqui no canal Cabelo, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, você já sabe qual foi o último vlog. Foi muita emoção. Ainda estou aqui no mesmo dia, né? Estou ainda eufórica, muito feliz, muito alegre, alegrada demais, como diz Belinha, com a bênção que chegou aqui as nossas panelas rosas. Hoje nós vamos usar as panelas rosas. Eu vim, peraí, peraí, peraí. É o Uzi, eu vim pra cá por causa dele. Oi, amor. Quer mais? É o leite com nescau que ele ama. Vou fazer, vai lá. Já eu volto. Voltei. Fiz lá o leitinho pra ele. Ele já tinha tomado. Ele ama leite, nescau e farinha láctea. Aí eu fui fazer, já tomou. Eu vim aqui pra dentro porque eles estão assistindo desenho lá na sala. Aí o som pode sair no vlog, né? Então, hoje nós vamos inaugurar as panelas. E hoje eu vou falar também sobre o triturador que eu não falei no último vlog que eu queria falar. Umas observações, né? Que algumas amigas se preocuparam com a Belinha pegando. Eu vou explicar direitinho como é que a gente faz aqui. Quando a Belinha vai pra cozinha. Eu vou explicar um pouquinho no final desse vlog. Meu coração ainda está... Jesus! E é porque eu gosto de surpresa. Mas assim, foi... É porque eu gosto de surpresa que eu estou sabendo que vai acontecer, né? Essa surpresa, assim... É sério. Eu estou com meu coração bem pequenininho. Glória a Deus! Aí o verso, assim... Mamãe, ainda vai vir mais surpresa. Eu digo, meu Deus! Me ajuda a segurar! Nem fiz meu exercício ainda. Vou já fazer. Eu acho que eu vou já fazer, né? Hoje é quinta-feira. Não falei ainda. Vamos pra cozinha. Antes de sair pra trabalhar, ele compra pão. Mas eu vou fazer cuscuz pra inaugurar a nossa cuscuzera. Vou fazer um franguinho cozido. E um arrozinho pra gente almoçar. E vou gravar tudo nesse vlog. Já vai deixando o teu joinha abençoado. Vou mostrar as panelas, que eu não mostrei, né? No outro vlog eu mostrei só um pouquinho. Não mostrei tudo. Agora eu vou mostrar como elas são lindas. Como eu estou feliz! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Só sei dizer... Eu sou todo aquele... Mais grato a ti! Mais grato a ti! Mais consagrado, ó. Faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti. Eu amo os hinos da harpa. E esse é um dos meus hinos favoritos. Bora pra cozinha? Cuida! Nosso vlog já foi editado. Já deve ter visto ele. E agora eu vou pra cozinha. Olha a hora. Eu preciso editar mais cedo. Porque senão o almoço fica muito tarde. Porque o nosso almoço sai 12 horas em ponto. Hoje vai atrasar bem muito, né? Mas o vlog está editado. A Mirelle não veio aqui. Mas mandou presente. Mirelle! Vou já trocar a concha da cama. Peraí! A Mirelle não veio aqui. A Mirelle não veio aqui. Já estamos na cozinha. Vamos começar o almoço. Eu vou cortar esse frango. Cortar os pedacinhos dele. Ou vou cozinhar. Não sei ainda. Já já eu mostro. Aí vamos cortar a verdura. A Mirelle trouxe verdura também. Opa! Enquanto eu editava, a Belinha arrumou aqui. Colocou as coisas aqui. Já tinha umas frutas, mas a Mirelle trouxe mais. Aqui tinha goiaba. E a Mirelle trouxe maçã. Tem mais coisas na geladeira. Já já eu mostro. Vamos começar o almoço que já é mais de 12 horas. Vamos cozinhar essas verduras. Vamos fazer arroz, cuscuz e frango. Bora! Cuida! Começou? Sim. Minha mãe tá aqui lavando as panelas. Porque como veio de uma loja, né? Nunca se sabe. Lavar tudo. Nessa panela aí a gente vai usar o quê? Vai fazer o quê? O arroz ou o frango? O frango. Nós vamos usar hoje todas as panelas novas. Né? As duas. Inaugurando. Inaugurando as panelas novas. Eu vou usar as panelas novas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sobre o triturador, então, vocês falaram que é muito perigoso, né? Uma amiga me contou que cortou o dedo, então tem que ter muito cuidado, muito mesmo, porque o jeitinho ele solta. Ó, a Belinha corta pra mim, aí coloca aqui. Com muito cuidado. Ela nem toca na lâmina, tá, amiga? Ela só joga mesmo, ó. E ele tá bem no cantinho, tem que deixar ele bem fixo pra não soltar quando for puxar. Aí uma coisa que ajuda, vai, uma coisa que ajuda, que foi a Silvinha que me ensinou lá do Instagram, é você colocar um fiozinho de óleo, ou óleo ou azeite, porque aí ele puxa mais fácil, entendeu? Você deixa um pouco líquido. É, fica meio úmido, ó. Ela vai colocar aqui dentro. Tomate. A tomate. Também é mais quente, mas tem tomate, né? É, ontem a gente não tinha tomate não, mas hoje tem. Aí vou colocar um pouquinho do açafrão. Bota cebola. Coloca cebola, pouquinho de açafrão. E o fiozinho de óleo. Já, já eu mostro. Pera aí. Olha só, já colocamos um fio. O fio de alho é assim, ó. De óleo é assim, pra quem não sabe, ó. Só... Um fio, é só um pouquinho. Aí vou botar um pouquinho de sal também. Aí o segredo é na hora que for colocar isso aqui, tem um lugarzinho, é só ter a tensão. Eu não vou colocar assim, eu vou largar o celular. Pra depois puxar. Tem um tela, tipo uma travazinha, pra você não se cortar. Tenha cuidado, tá bom? Porque ele é muito bom. Mas também é muito perigoso. Mas é perigoso. A mãe já tá girando. A mão tem que segurar bem. É bem durinho, né mãe? Olha só que coisa linda esse tempero. Fica uma... Tipo babosa, né? Tipo um creme. Agora vamos fazer o frango. Tipo um creme. 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 O almoço ficou pronto Que eu vim pra cá com o Ed Pra rede Nem mostrei Olha só Já tá acabando Foi o frango E aqui foi o arroz Panelas aprovadas Agora eu vou almoçar Olha só onde eu coloquei as panelas Vou pegar aqui pra mostrar Eu já tinha colocado elas aqui Pra não ficar No meio da casa Eu vou ajeitar elas aqui Bota aí Belinha Olha só Essa aqui é a cuscuseira Ela é bem grande Grandona Olha só Ela é um grande Mas não é muito grande É bom pra Dá um cuscuz exatamente pra uma família Do tamanho da nossa Aí esse aqui é o leiteiro De colocar água De colocar leite Fazer café Esse aqui Vou botar no canto Aí tem essa gigante aqui Ela é bem Ó Tem até que tirar esse nome aqui Pra não grudar Vou tirar com secador Eu acho que dá certo Vou já ver Que é o nome da loja Aí ela tem a tampa A tampa é de vidro Bem pesadinha Olha só Essa aqui é a maior Aí tem as outras duas Que é essa Que eu fiz o arroz Não grudou o arroz Ó Ficou soltinho E essa daqui Eu fiz o frango Essa aqui é a menorzinha Essa aqui é a do meio Essa aqui é a maior E lá também Tem Tem várias Tem várias panelas Lá nessa loja Tem todas as cores Tem vermelha Tem amarela É uma loja muito variada Vou colocar lá em cima Aí também De derrubar a tampa Bora lá pro quarto Vamos conversar um pouquinho aqui O Luiz tá entertido ali Como eu mostrei Em dois vlogs anteriores Eu já tinha conhecido a loja Quando eu fiz o pedido Do triturador Foi assim que eu conheci a loja E a Ana e a Alane Fizeram o pedido E a loja Eu vou deixar na minha casa No dia que as coisas chegaram Veio faltando Uma colher Não é uma colher É um pincel Eu até comentei Eu acho no vlog Um pincel De passar no Na De untar De untar né Um pincel de untar Aí eu fui e falei Com a Milena Que é a moça da loja Que tinha faltado E ela disse Não, tudo bem Quando 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 tiver rota pra ir Eu vou deixar Tudo bem Quando foi ontem A noite Estava conversando Com o Isaías E disse pra ele Amor Nós estamos precisando De uma cuscuzeira Porque a cuscuzeira Que a gente tem É uma grandona Que eu já mostrei Aqui algumas vezes E ela É muito grande Eu gosto dela Pra fazer pudim Que eu coloco A forma de pudim E faz o pudim Dentro dela No banho maria Toda vez que eu faço Cuscuz Sobra cuscuz Estraga Porque ela é muito grandona Ela é muito grandona Depois eu vou mostrar ela E eu falando com o Isaías Amor A gente tem que comprar Uma cuscuzeira Aí ele disse assim É mês que vem Dá certo Esse mês Não dá Tudo bem A gente conversou Ontem à noite E eu fui dormir Quando foi hoje de manhã Eu fui falar com a moça Da loja Não Eu não me lembro Se eu falei primeiro Não Ela falou comigo ontem Dizendo assim Carinha Amanhã o teu pincel vai Ou foi hoje Eu não vou lembrar agora Da conversa Eu sei que a conversa Foi assim O teu pincel vai chegar hoje Aí eu fui bem rápido Amiga Não Mandei um áudio pra ela Deixa pra tu mandar Já tu mostra Deixa pra Eu falando com a moça Da loja Deixa pra tu mandar Mês que vem Porque Eu vou comprar Uma cuscuzera contigo Quando eu acabei De dizer isso pra ela Ela foi Disser assim Não Já tá chegando aí Quando ela Foi assim Incrível Quando ela disse assim Já tá chegando aí A porta bateu Quando a porta bateu Eu disse Quem é que eu não tava esperando ninguém Aí a pessoa falou assim É a casa do alumínio Aí eu Valha Já chegou Era cedo Não era nem nove horas Era cedo Muito cedo Quando eu abri a porta Meu Deus O pacote Com as panelas Ela até achou Que tinha sido Engano Aí eu olhei Ele É um presente Pra você Aí eu Hã? Aí ele foi É de uma pessoa Que te ama muito Aí eu Meu Deus Quem é? Quando eu Aí ele tem Uma carta Tinha a carta Quando eu Abri a carta Eu fiquei Assim chocada Porque ontem Eu falei com a Valéria E ela não me disse nada Nada Foi uma surpresa Muito grande Porque assim Sabe assim Quando tu pensa uma coisa E não diz pra ninguém Eu só disse pra Isaías Que é mesmo que não dizia pra ninguém Que ele não conversou com ninguém E sabe assim Tu senti Deus Ouvir a tua voz Foi o que eu senti Deus ouvi na minha voz Deus tocou na Valéria E sabe assim Foi muito rápido Porque Tem Assim Não é toda loja Que responde Assim né Eu tava conversando Com a Valéria Depois Ela me disse Que conversou Ontem à noite A loja atendeu Falou com ela Separou A última que tinha Ela disse pra mim Que era a última Era o último conjunto De panelas rosas Que ainda restava na loja Não tinha mais Esgotou As panelas Mas tinha um kit Ela disse Que era o meu kit E fez a carta A mão A Milena Que é a moça da loja Fez a carta Na mão Do jeito Que a Valéria Tinha pedido E chegou Aqui em casa Nossa amiga Eu não deu nem Palavra Sabe Porque Assim Era uma coisa Que Assim Era tão distante Porque lá No Instagram Se você não segue A gente Vai lá Seguir O nosso Instagram Eu sempre vejo Amigas Que tão Montando a cozinha Que tão Comprando Que tão Arrumando E assim Eu tô tão Eu me sinto tão Tão grata Pelo Senhor Ter feito O milagre Que foi nós Tendo montar Pra nossa casinha Pro nosso cantinho Que eu Sabe Eu só sei agradecer Porque eu vejo Assim Sabe Tudo arrumadinho O Isaías ajeitou A pia Sabe Eu vejo Assim O cuidado De Deus Na nossa vida Então Eu não tô pedindo Nada Sabe Assim É Eu não sei Nem o que falar Assim Eu só sei Agradecer Mesmo Porque Essas panelas Foram assim Um presente Assim Que eu não esperava A verdade é essa As minhas panelas Vermelhinhas Elas estão Eu tava usando elas Estou usando elas Então Foi assim Um presente Que Eu tô Com meu coração Assim Tão Tão alegre E eu já chorei tanto Que eu já senti dor de cabeça Já passou Mas é porque eu fiquei Muito emocionada Foi Foi muita emoção Eu tô muito emocionada Eu acho que eu nunca vou esquecer Desse dia É Toda vez que eu cozinhar Eu já lembro da A minha cozinha Cheia de amor Né Todo Todo pedacinho Que tem ali Tem Tem alguém Né Tem você Eu lembro Que quando Quando a gente Ia embora Desse apartamento Foi quando A Márcia Mandou as tapaués Quem é aqui do canal Há mais tempo Vai lembrar Que eu abri aquela caixa Cheia de tapaué Ah meu Deus do céu Foi assim Que Sabe assim Foi nesse quarto Aqui que eu tô A minha câmera Nesse quarto A nossa cama E nós abrimos a caixa E sabe assim Uma alegria Mas assim Nós távamos tão Empolgados Com a mudança Que a gente queria mudar Queria usar E eu não usei As tapaués Que a Márcia Me deu aqui Ficou na caixa E eu fui usar No Maranguape Então Tá sendo como Se fosse tudo novo Sabe Quando eu botei As tapaués Na prateleira Lá na cozinha Pra mim Era como se fosse Tudo novo Eu já limpei Elas bem limpinhas Tão lá E cada parte Da nossa cozinha Eu vejo O cuidado de Deus Porque eu nunca pensei Que eu iria ter um canal Aqui no Youtube Algumas pessoas Me perguntam Ah como é que eu faço Um canal Como é que Eu posso ganhar dinheiro Como é que Que eu fico Conhecida E esse nunca foi O meu propósito Sabe Desde quando eu comecei O canal No início Quando eu fiz Quando a minha irmã Fez esse canal Era pra eu louvar Era pra eu cantar E não deu certo Eu Sabe Não era pra ser Naquele momento E eu comecei A gravar os videozinhos Assim bem simples Estamos aqui Sabe Eu me sinto muito pequena Diante de pessoas grandes Que eu assisto Que eu vejo Mas eu me sinto muito amada Muito 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 Amada Pelo Senhor E por você Que ele colocou Na minha vida Os nossos vlogs Vão voltar A rotina Normal Da vida O diário Da mudança Já acabou Nós já mudamos Então O próximo vídeo Eu vou fazer de tudo Pro próximo vlog Seu tu Pelo nosso apartamento Eu vou fazer um vídeo Mostrando como é que ficou tudo Já tá tudo no lugar A gente só precisa Não tá tudo no lugar Não tem mais nada Pra ser colocado Então No próximo vlog Vai ser o tu Pelo nosso apartamento Me perdoe Me perdoe Se tá sendo repetitivo Mas é porque O momento que a gente Tá vivendo é esse Da mudança Da arrumação Das coisas Novas Que estão acontecendo Mas eu amo fazer vlog De rotina De limpeza De faxina De receita E eles vão voltar Tá Eles vão voltar Eu já tô com várias receitas Pra compartilhar com você Então Tenha paciência comigo Que essa fase Eu tô gravando Porque fica de lembrança De recordação E eu vou deixar aqui embaixo Na descrição desse vídeo O dia que a gente ganhou A caixa Que veio da Márcia Que foram as Tapaués Eu vou deixar Eu vou deixar aqui embaixo Eu vou tentar deixar Tá Todos os vídeos De presentes Que a gente já recebeu De amigas Aqui do nosso canal Tá bom Vou finalizar agora Porque o Luiz Tá te zangando Compartilhei com você O almoço Mostrei as panelas Tô muito feliz Muito grata ao senhor Ah A panela Ó Essa aqui é a cuscuzeira Ela é bem grandona Ó Bem grandona É A gente faz A gente faz O que que tu acha das panelas Muito lindas Muito obrigado Valéria Deus abençoe A sua família E muitos beijos E essa é a panela Que a gente fazia cuscuz Agora vai ficar só A panela do pudim Falando nisso Nos próximos vlogos Eu vou fazer um pudim Domingo Domingo é aniversário Do Isaías O papaizão Então domingo Vai ter festa Nossa festa né Nossa alegria Vou fazer um pudim Pra gente compartilhar aqui A receitinha Tá bom A gente se vê por aqui Deus te abençoe Apenas beijas Abençoe toda a casa A paz Apareceu Tchau Ah muito obrigada Minha amiga Mirella Mirella Que veio aqui embaixo Não subiu Ela não apareceu no vlog Porque ela não subiu Mas ela veio aqui Trouxe uma coxa de cama Pra mim Que eu já mostrei aqui Nesse vlog Trouxe frutas Verduras A Mirella É uma benção Na nossa vida Beijo amiga Deus te abençoe Tchau Oi De